Flagrante inusitado, motorista pulando de uma caminhonete em movimento. Vamos conversar com o Lucien, aqui mesmo. Lucien, que história é essa, hein? Traz pra gente a informação aqui no Cidade sobre este caso. Você que aparece pela primeira vez aqui no programa. Seja bem-vindo, boa noite pra você. A caminhonete em movimento e o cara pula. Como que foi isso? Exatamente, Lucien. Muito boa noite pra você. Pra quem acompanha o Cidade Alerta, uma cena de filme de ação registrada na área central de Londrina. Na área central de Londrina, este motorista estava nesta caminhonete. A caminhonete, perceba aí pelas imagens, que desce descontrolada. Arrasta um galho de árvore, atravessa a rua e só para no muro desta loja. Repare lá no fundo da imagem, o motorista saltou da caminhonete em movimento. Uma cena digna de filme de ação, Velozes e Furiosos, Missão Impossível. Ele percebe que o carro desgovernado vai bater no muro e salta antes, porque ele estava sem cinto. Poderia ter acontecido pior. A polícia ainda investiga as causas deste acidente. Fato é que este motorista se arrastou, tentou ficar de pé, não conseguiu. Aí o SEAT do Corpo de Bombeiros foi acionado, levou este motorista até o hospital. Ninguém, por sorte, ficou ferido, a não ser, claro, o motorista teve algumas escoriações. Mas poderia ter atropelado alguém, atingido um outro veículo aí no centro da cidade de Londrina ou até mesmo um pedestre que estivesse na calçada. Imagem impressionante. Olha só, ele desce pela contramão, arrasta uma árvore praticamente, só para ao acertar o muro. E lá atrás o motorista, antes da colisão, consegue saltar do carro em movimento. Incrível, Lúcio. Que pancada e que sorte esse homem, que sacada, hein, Luciano. Olha, gente, você que está chegando agora no Cidade Alerta Paraná, o caminhonete vem desgovernada e ele salta. A imagem mostra lá o momento em que ele pula. Se salvou por pouco, hein, Luciano. Poderia ter acontecido pior com este homem aí. Poderia sim. Está ali, ó, a imagem para você aqui no Cidade Alerta Paraná. Segue.